Qual foi o ponto alto desse Corinthians de 2005, campeão brasileiro? Ponto alto? É que você fala, cara, o diferencial foi esse dos times que eu joguei. Cara, eu acho que... Eu vejo o ponto alto no Corinthians naquela época de 2005. Eu vejo o Teves assim, sabe? Tipo uma referência que foi pontual para o nosso elenco naquele ano ali. Porque tudo passava por ele, cara. Tudo. Conversas com a diretoria. Por mais que ele era muito reservadão na dele, mas tudo passava por ele. Então foi um cara que foi uma liderança, em termos de liderança. E, assim, fez a diferença naquele ano de 2005 ali. Fez a diferença. Brigou por coisas que não tinha para a gente. Como cobrava o jogador, ele chegava a falar com os companheiros? Ele cobrava alguns, né? Alguns ele falava. Principalmente em jogos, assim, que às vezes o time não estava tão bem ali dentro de campo. Ele chegava no vestiário, ele chamava a responsa, né? Daquele jeito dele que a gente não entendia muito. Mas o Betão sempre traduzia. Naquela época o Betão estava ali o nosso tradutor. Então ele passava as informações que precisava passar. Pegou alguém pelo cangote no vestiário? Que era meio normal isso ele fazer. Isso aí ele não chegou a fazer, não. Na tua época? Eu acho que não ia ter jeito ali, não. Porque os caras eram meio bravos também, né? Mas, assim, cobrava em termos mais táticos, técnicos, raça, né? Determinação no dia de jogo. Ele era diferente mesmo, assim? A gente assistiu o Tevez jogar muito. Mas você que trabalhou com ele. Eu vou chegar já já em 2013 para falar daquele time do Galo, né? O Galo do Cuca, campeão de Libertadores, como você foi. Mas a gente analisando o Tevez aqui, a gente fala, pô, esse cara joga muito. Mas ele era mais aquilo que a gente via? O que era o Tevez, cara? Ele era muito diferente. Muito, muito. Um cara que... Os momentos difíceis na partida, assim... Hoje, é aquilo que a gente estava falando do Renato Augusto, né? Os momentos difíceis na partida, os caras entregavam a bola para ele resolver. E ele e o Nilmar, assim, eram os caras que... Pô, está difícil aqui atrás? É uma coisa que hoje o Corinthians não está tendo, né? Está difícil aqui atrás? Pô, tira a bola daqui de trás, põe lá na frente para os caras segurarem e o time sair. E aí ele fazia isso com uma perfeição incrível. Uma força física, né? Uma força. Cara, inacreditável. É, joga muito. Batias nos zagueiros. Os caras ficavam irritados com ele, cara. Porque os caras tiravam... Davam a carrinha e passavam por ele. Daqui a pouco ele estava de novo para recuperar a bola. Pô, e ele era muito diferenciado. Nunca mais falou com ele? Nos treinos também. Isso não era só dia de jogo, não. Era treino também. É. Tanto que, pô, eles saíram na mão, ele e o Marquinho, justamente por isso. Pô, estava infernizando a vida do Marquinho no treino, né? E aí, pancada daqui, pancada dali, nas partes de baixo. De repente, começaram a trocação, né? Pô, soco para todo lado. Eu gosto que o Rosinei racha o bico, cara. O Rosinei racha o bico de lembrar desse negócio. É, são umas coisas que não tem como não rir, né? Na época ali, no momento, foi tenso, né? É, foi uma merda hoje. Porque, pô, imagina a imprensa, todo mundo vendo os caras saindo na mão. Mas era uma coisa que era meio que rotina em 2005, no Nascimento. Ah, saí, saí. Era paulada para todo lado. Era paulada para todo lado. É mesmo. Só que o time unido e o time campeão, né, cara? Isso que foi legal, né? Essas coisas de vestiário, assim, cara, é umas coisas loucas. O Carlos Alberto brigava com o jogador, com o preparador físico, com o médico, com todo mundo. Mas era o jeito dele, né? Era o jeitão dele de ser meio louco, assim. E as pessoas começam a entender, a aceitar isso, né? Ah, deixa ele estar fazendo, mas vai jogar. É, vai jogar, vai resolver.